E aí galera, tudo bom? Estou eu e a Ivone aqui, vendo um naviozão passar aqui do rio de navegantes. E olha, quase que a gente não chega aqui hoje. Sabe por quê? Porque a gente viu a morte cara a cara. Estávamos descendo aqui a estrada de Curitiba para Garuva. E o que aconteceu? Conta lá Ivone, a coisa foi trágica. Nós quase movemos e mais ou menos umas 30 pessoas no ônibus. Conta lá Ivone. Nós estávamos dormindo. E eu acordei com o barulho da pancada. E ele bateu umas 4 vezes na traseira do ônibus. Aí todo mundo começou a ficar nervoso, gritando, chorando e criança. Foi assim uma coisa feliz. Aí eu só vi aquele caminhão branco grande batendo na traseira, batendo. Ele bateu 4 vezes. Eu não sei como que o motorista do ônibus conseguiu segurar. Graças a Deus ele conseguiu segurar. Aí foi que o Clóvis teve a presença, assim, do Espírito mesmo, santo, em repreender. Em nome de Jesus. Ele saiu de trás do ônibus. E saiu pra frente, porque ele estava sem freio. Aí, quando nós passamos, o motorista diminuiu bastante. Quando nós passamos, ele já tinha batido em mais dois caminhões e estava jogado lá no meio da pista. Três caminhões batido. Foi uma coisa muito triste, muito feia mesmo de se ver. É uma coisa, uma experiência, assim, que eu nunca tive. E espero não ter o que igual. Mas a gente ali viu a mão de Deus, livrando, guardando, porque tinha bastante irmãos naquele ônibus, missionários, pessoas que estavam vindo pra cá pra falar do amor de Jesus, pra pregar o Evangelho. Então, eu acredito que realmente foi um livramento. Foi a mão de Deus que nos amparou ali naquela hora. Verdade. Então, eu estava dormindo ainda e eu ouvi as batidas, pá, 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 três consecutivas, ou quatro, né, Bruno? Quatro. Quatro. E me veio aquela coisa rápida, assim. Eu disse, eu te repreendo em nome de Jesus. Gente, eu não tenho poder nenhum, tá? O poder aí foi a autoridade, o nome de Jesus, que estava sobre as nossas vidas, né, a bênção de Deus ali na nossa vida. E não tem explicação. Ele simplesmente não bateu mais na traseira. Ele estava colado no nosso ônibus. Ele passou por outra pista. E, infelizmente, ele atropelou mais dois caminhões. Meteu os caminhões no precipício. E o que que me deixou chateado, gente? As cargas... Saiba o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Isso! Ei, Zil! Siga-me nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. A carga desse motorista, aí era uma carga de cerveja, tá? O cara ficou estilhaçado lá, sangrando, né, enquanto o Samu não vinha. Em questão, assim, de dez minutos, apareceu um monte de abutre em forma de ser humano. Sabe por quê? Essas pessoas inescrupulosas foram lá para saquear a cerveja. E preocupada com a carga, nem preocupada com o cara estilhaçado lá, aquilo me chocou. Me chocou muito. Então, eu estou contando isso para você ver a pequenez, né, do ser humano. E a nossa incapacidade, se não é a mão de Deus guardando, a gente não vence nada. E eu estou agradecendo aqui ao pessoal do canal que está nos seguindo. Porque antes de viajar, no final de ano, nós recebemos no WhatsApp, não foi, irmão? O que aconteceu? Irmãos aí, o pessoal do canal dizendo, a gente quer orar por você, por você e sua família. E eu disse, amém, irmão, pode orar. Então, eu não vou citar nomes aqui, mas muitas pessoas oraram. E nós estamos agradecendo a Deus, primeiramente, e a você que intercedeu por nós. E eu quero dizer que o nosso propósito da bandeirinha do Brasil está aqui, certo? Nós estamos orando pelo Brasil. Até o dia 21 de abril nós estamos orando. E tem gente que está orando também, por causa dessa coisa da ideologia de gênero, por causa dessa onda do Ministério da Educação enfiar isso goela abaixo. E essas manifestações da Globo, essas novelas nojentas. Nós simplesmente estamos orando. E tem gente que diz, ah, mas a oração não resolve nada. Gente, se não fosse a oração, se não fosse o nome de Jesus, eu simplesmente estaria morto. Confere, Ivone. Claro, verdade. Então, Ivone, dá uma palavra final, então. Eu quero agradecer as pessoas que estão sempre orando, pedindo a Deus pelas nossas vidas. Que Deus abençoe essas pessoas. E muito obrigada, porque realmente todos nós precisamos de oração. É Deus mesmo que nos guarda e tem nos livrado do mal. E também tem guardado aqueles que a gente ama e que a gente tem sempre orado. Então, que Deus também abençoe a vida de vocês. Um grande abraço. Deus abençoe a todos do canal. Muito obrigado mesmo.